Uma pausa aqui rapidinha pra falar sobre o patrocinador aqui do canal Bom, basicamente aqui vamos falar sobre Robux Sim, Robux, se você quer comprar Robux em um preço barato e compensa muito mesmo Então dá uma conferida aqui nessa loja que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês Como vocês podem ver aqui, literalmente tá o estoque aqui da loja E basicamente os preços são muito baratos mesmo Como vocês podem ver aqui, 3 reais sem Robux Sim, 100 Robux por 3 reais E eles cobrem a taxa de 30% do Roblox Então se você pagar 3 reais você vai receber exatamente os 100 Robux Se você pagar 30 reais você vai receber 1000 Robux Sim, isso mesmo que vocês estão entendendo E também eles fazem o sistema de você comprar Game Pass sem precisar comprar os Robux em si Geralmente fica um pouco mais barato Deixa eu aqui mostrar pra vocês, por exemplo, no Anime Souls X aqui no caso Tem o Anime Souls X que eu faço vídeo aqui às vezes E como vocês podem ver aqui os preços são muito em conta mesmo Pra vocês terem noção aqui, uma Game Pass de autoclique que geralmente você vai comprar lá Vai gastar seus Robux e vai demorar um monte pra pegar Aqui você compra ela por 1,47 Prontinho, 1,47 assim, bonitinho E você tem sua Game Pass de autoclique aqui Junto com o teleporte aqui que já é um 47 também Você faz um combinho, leva por 3 reais logo de uma vez aqui tudo E já pode levar o teleporte e o autoclique E sim, isso funciona pra qualquer jogo que você tenha o sistema de gift Sim, todos os jogos que você tiver sistema de gift eles estão vendendo também O nome da loja é literalmente Gold Star E ela é literalmente uma continuação da loja Head Store anterior Então sim, é confiável com certeza Eu confirmei aqui, é confiável Pode comprar e não se preocupa Porque vai receber Eles estão aqui já confirmando tudo E já vão começar a atender a qualquer momento no caso, né Pelo que parece aqui, você pode entrar já pelo link que eu vou deixar aqui na descrição E também no comentário fixado E dá uma conferida lá se você vai comprar alguma coisa, né Com certeza que vale bastante a pena mesmo Os preços são muito bons Se você comprar o de 100 ou de 1000 Você vai receber a mesma quantidade proporcional ao dinheiro no caso Então com certeza vale muito a pena mesmo E com certeza aqui é a loja mais barata que tem, né Como vocês podem ver aqui, é muito mais barata que uma loja normal geralmente Fala galera, tudo beleza? Então eu estou aqui em mais vídeo pra vocês Como podem ver, eu estou aqui novamente no Anime Punch Simulator No vídeo de hoje nós vamos começar algo aqui um pouco diferente, né Como vocês podem ver aqui, eu estou em uma nova conta Que nós vai poupar literalmente do zero aqui E vamos ver quão rápido agora está pra passar os mapas no Anime Punch, né Porque muita gente já sabe que quando eu iniciei o jogo anteriormente Ainda era muito mais difícil do que é atualmente Então já vamos começar aqui simplesmente literal Tipo, começando a colocar coisa pra voar mais rápido Pra voar, né, o tempo todo Porque sério, ficar sem voar é meio triste com certeza Então aqui já estão aqui, beleza Prontinho, começamos aqui voar Deixa eu ver se eu tenho auto-click Ou se eu esqueci de entrar no grupo Ah tá, não precisa entrar no grupo Beleza, tá tranquilo Então não precisa entrar E se precisasse eu já entrei, tranquilo Bora lá então, bora começar com o nosso farm Primeiramente aqui eu vou dar várias dicas aqui pra vocês Pra upar mais rápido com certeza E a primeira dica que eu vou falar aqui pra vocês É literalmente a dica mais simples do jogo Sério, eu já vou até falar pra vocês e já colocar na mesma hora A melhor coisa do jogo é simplesmente você começar colocando os códigos do jogo atualmente Sério, esses códigos aqui estão muito quebrados mesmo Então vale muito a pena começar com eles Simplesmente pra vocês terem noção Tem como você começar o jogo já zerando praticamente É quase isso aqui que tem como fazer Então já bora aqui começar usar esses códigos Bora começar de levinho, né, usando os primeiros códigos aqui que tinha antigamente E vamos ver se eles estão funcionando ainda Então bora lá, primeiro código, 20k likezinhos aqui Bora ver se tá funcionando, bora ver Beleza, código resgatado, como vocês podem ver Comecei devagar, né, poçõezinhos aqui Uma chave, beleza Vou colocar literalmente todos os códigos mesmo Porque daí eu já posso, literal, começar Rushando o máximo possível aqui com vocês Beleza, próximo código aqui Updates 1.5 Bora colocar dessa maneira aqui Vamos ver se vai certo Certinho, uma poção de cada ali Beleza, update 1 Já bora colocar aqui o também Como vocês puderam ver Tanto faz se tiver em maiúscula ou minúscula Só vale de qualquer maneira E é isso, né Bora colocar então aqui o próximo código Esse aqui eu não sei se vai funcionar Se eu não colocar dessa maneira Então eu vou colocar dessa maneira mesmo Sorry for shutdown Sorry for shutdown, beleza Código aqui Funcionando também Esse vídeo aqui também eu vou estar mostrando os códigos Então vocês podem usar Caso não tenha pegado ainda, né Eu vou colocar literalmente todos os códigos ativos aqui No caso, beleza Próximo código aqui Sorry shut please Pera aqui Sorry shut please Beleza Sorry shut please Vai dar literalmente uma poção de desindicado Eu vou ficar muito rico de poção, né Isso sim, beleza Próximo código aqui 15k likes É engraçado que eles não colocaram pra vencer nenhum código Então tipo, todo mundo vai poder ter todos os códigos Desde o início do jogo praticamente, né O próximo aqui 10k likes, beleza Uma poçãozinha de cada O outro é mini update Calma aí Mini update Tranquilo Opa, peraí Código inválido? É, mini update Ué, não era isso não? Eu acho que foi o primeiro código inválido Então será? Vamos dar uma conferida Vou colocar de novo Mini update Ah tá, eu coloquei errado Beleza Aqui uma poçãozinha Um hide tickets E uma chave de chip Muito bom, com certeza Próximo código aqui 5k likes Opa, quase coloquei 5 likes Se fosse 5 likes Não ia ter código Beleza Aqui uma poçãozinha shine Muito bom, com certeza O outro aqui Que já deveria ter esperado faz tempo 1k likes Mas já que tá aqui Vamos usar, né Beleza Mais uma poçãozinha shine aqui Ok Mais um que já deveria ter esperado faz muito tempo Se fosse um jogo normal aqui 500 likes Uma poçãozinha de cada Faz sentido eles não terem colocado pra expirar O outro que nunca expira Que é o código release Beleza Releases aqui Uma coisinha Uma poção Um Coisa de Pegar arma E tudo mais E aqui Um coisa pra fazer Ali no caso A hide, né Beleza Interessante aqui Com certeza Próximo código aqui Update 2 Que já passamos faz bastante tempo, né Vou colocar daqui a pouco Update 3 Mas já vimos aqui Que ganhamos Baú E chat Vai ser muito útil Com certeza aqui Espero de verdade ter sorte Bora pro próximo aqui Bug Bugs Fixed Beleza Bugs Fixed Ok Vamos lá Mais um baú aqui Mais dois baús aqui Mais uma Quatro chaves Mano, que que é isso Esses códigos aqui Tão bem quebrados mesmo, né Ok Bora pro próximo código Update 2.5 Na moral Eu tô fazendo quase um vídeo de códigos Aqui, né Tá brincadeira isso aqui Tem uma quantidade gigantesca De códigos aqui no jogo Mas já tá acabando Calma aí Beleza 25k likes Tranquilo Mano, um chat lendário Ok Eu nem lembrava que isso aqui tinha Tranquilo, né Tipo Já temos aqui Bastante coisas mesmo Com certeza vai dar pra rushar Completamente Com isso aqui Mais um código de Que dá Energy 3, né No caso Energy 3x E finalmente chegamos No finalzinho Vamos lá Update 3 O código mais recente Atualmente aqui Reset status E super energy Muito bom Com certeza E por fim O último e melhor código De todos Que eu deixei por último Aqui pra abrir 35k likes Que assim Simplesmente um mystical chest Esse balão aqui Vai ser o que vai carregar Nós aqui basicamente Porque nós vai começar Já abrindo ele Sim, vamos abrir ele E vamos ver o que eu vou conseguir pegar Qualquer coisa que eu pegar aqui Vai ser maravilhoso Com certeza Mas espero de verdade Pegar o coisa do Gear 5 Sério Se eu pegar o Gear 5 Eu vou rushar muito Mas bora lá Então Vamos ver o que eu vou pegar Nesse Bora lá Confio que vem um Gear 5 Gear 5zinho Vai, 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 vai Confio Gear 5 GG 12x energy Mano, na moral Isso aqui foi Total GG Agora já temos um 12x energy Iniciando o jogo aqui Tranquilo, né Coisa básica aqui Já iniciei com Um dos melhores artefatos Do jogo aqui Apenas usando os códigos Assim como eu disse Ficou bem quebrado agora Por causa disso Beleza Agora bora pro legendário chest Vou querer Vamos ver o que Do legendário chest Eu quero A máscara do tube A máscara do tube Ou a arma A arma Ou a máscara do tube Se vier Isso aqui Melhor ainda Melhor ainda Se vier Tipo Os artefatos Mas bora lá Então Vamos ver qual vai vir Espero de verdade Que venha No mínimo A máscara do tube Ou o artefato Vai Ou a arma também Pode ser A snake hobby A snake hobby é ruim Tipo Ela dá Energy também Só desperdicei O baú épico Mas de boas Acontece Bora pro baú Agora raro O baú raro Não tem muita coisa Que eu vou querer Talvez poçãozinha Talvez poçãozinha Seria útil Tipo Tem os itens lá atrás Mas esses são Totalmente aleatórios Aqui snake hobby Snake hobby é bom Snake hobby é bom É damage Snake hobby aqui 100x damage Beleza Já comecei então Com snake hobby E agora eu vou querer A arma Acho que só a arma Que aqui vai ser útil 25% Tenho 4 baús Então vamos ver Se eu pego aqui A arma logo de início Se eu pegar essa arma Aqui vai ser perfeito Com certeza Mas é isso Eu não vou precisar De absolutamente mais nada Além dessa arma Com certeza Vale bastante mesmo Ok Gemas Capo Até agora Nada demais Tipo Poçãozinha legal Mas nada demais também Beleza Próxima coisa aqui Cursed snake Já tem Eu quero a arma 25% Sério Eu peguei a mais difícil De todos Mas não peguei o de 25% Qual a chance Isso aqui acontecer Ok E energy potion Peguei literalmente Tudo Menos a arma Acontece Fazer o que né Infelizmente aqui Não consegui a arma De pegar de início Mas em breve Eu já consigo pegar ela Daí Tipo Uma arma tão boa Quanto ela no caso Não é Melhor Eu acho que é melhor Do que ela na real É melhor que ela aqui Ok É uma arma melhor do que ela Daqui a pouco eu já vou pegar Então beleza Bora começar então aqui O pano basicamente A primeira coisa que dá Para fazer aqui Literalmente É derrotar um NPCzinho Aqui rapidinho Já pegar o Coisa ali né Porque Bom Eu acho que já deu para ver Que minha força já está bem alta Só com esse coisa aqui Do gear 5 Que eu estou aqui de início Então já bora começar Girando um personagem Porque mesmo que Eu tenha tanta coisa assim Evoluída Tipo Ainda assim Vale a pena girar personagem aqui Porque o avatar E o coisa vai melhorar Em muito minha força né Olha isso Simmente foi para 84 aqui Beleza Equipou um petzinho aqui E já foi para 120 né Uma coisa maravilhosa Aqui com certeza Se pegar o gear 5 Aqui de início Você basicamente Zerou o jogo né Porque sério Porque Literal Não tem o que falar né Simmente você já Zera praticamente o jogo mesmo Tendo o gear 5 Aqui de início Basicamente aqui Se eu tivesse pegado a arma Seria ainda melhor Mas já que não aconteceu Então tudo bem Beleza Deixa eu já colocar Coisa aqui Deixa eu ver Se eu colocar Cursed Snake aqui Meu dono vai subir rápido É meu dono sobe muito rápido Na moral Que que é isso Beleza Já matei aqui o NPC Tranquilinho né Seria bom Se eu tivesse pegado Uma coisa de gemas Agora que eu reparei Eu não farmei nada de gemas Tranquilo né Fazer o que acontece Beleza Bora lá então Agora eu já estou derrotando Uma dar aqui Bem facilmente né Tipo Eu derrotei um tobe ali Com o artefato Então basicamente 500k de dano aqui Pra mim é muito fácil Agora pelo que parece Deixa eu ver aqui Já tem 1.5 É 1.5 Eu já consigo derrotar Então tipo Eu já vou poder derrotar Até o boss da Big Mom Só colocar esse artefato Aqui de 6x E já dá pra derrotar Aqui o boss da Big Mom Bem facilmente Pra tentar dropar A arma da Big Mom Porque já que ele Eu não consegui a arma Lá do outro Então vamos pegar A arma da Big Mom Que vale tanto quanto Ok eu peguei o outro É tranquilo né Acontece Tive a sorte de pegar O segundo Sem ser o coisa da Big Mom Mas acontece né 6x Energy Peguei 4 coisas de Energy Aqui Tranquilo Acontece Beleza Bora lá então Vamos lá Boss da Big Mom Me dropa a arma Só precisa dropar a arma 20% Vai Rapidão você consegue dropar Eu tenho certeza disso aqui Eu não tô usando a poção ainda Tipo daqui a pouco Eu começo a usar a poção Porque o primeiro mapa É a coisa mais fácil do jogo E como vocês podem ver aqui Ganha bastante Super Energy Né Nos códigos Ganha mais Super Energy Que Energy normal Mas faz sentido né Super Energy é o mais difícil De pegar Aqui no caso Bora lá então Volto rapidão com vocês Tipo é 20% de drop Então não vou demorar Provavelmente de pegar E é isso Só bora né Vamos ver O quanto que eu vou demorar Que pegar Quantos bosses Eu tiver aqui de gemas Daí vocês vão saber O resultado Então só bora Ok Consegui a arma da Big Mom GG Perfeito aqui Já vou poder equipar Uma arma muito boa né 16x damage Coisa boba Pô Ó coisa boba Agora só Ok Eu não sabia que dava Pra dropar duas vezes A arma né Tipo aqui Foi muito bom saber isso aqui Beleza Já vou colocar agora Isso aqui E agora Eu já tenho 16x damage Então não preciso mais Me preocupar De ter damage Né Aqui já tô com dano suficiente Aqui Pra passar de mapa Na real Eu já tava com gemas Suficientes pra passar de mapa O que que foi que eu fiz De não comprar o mapa né Tipo deixa eu ver aqui Eu já tinha mais do que o suficiente Pra passar de mapa Mano na moral O que que eu fiz Ok acontece né Fazer o que Bora lá Então vou derrotar aqui A Big Mom Mais umas vezes aqui Só pra pegar a quantidade De gemas aqui né Simplesmente aqui Eu acho que eu vou usar Uma poçãozinha Primeira poçãozinha Aqui já logo Uma vez Vamos usar logo Duas poções Só pra acelerar mesmo Já que é pra acelerar Então bora acelerar Prontinho 75k E já posso passar Aqui de mapa Só com isso aqui né Tipo literal Foi um speedrun Aqui pra passar de mapa né Eu tive um pouco de azar Talvez de pegar Tudo As coisas de damage Se eu tivesse pegado Uma coisinha só Tipo De energy Não De Qual é o mesmo nome Gemas Gemas Lembrei Se eu tivesse pegado Uma coisinha só de gemas Lá no Coisa teria passado Muito mais rápido Mas é isso né Acontece Daqui a pouco Já vai falar aqui Que eu posso Ah eu já Posso passar de rank Daqui a pouco Ou já vai falar Que eu posso agora Deixa eu já Derrotar esse barba branca aqui Eu acho que eu já consigo Provavelmente Deixa eu ver Não Eu não consigo Mas tô quase Tô quase Já tipo Comecei aqui no mapa Nem girei nada E já tô quase derrotando O boss final do mapa Com certeza Tá muito Tipo Balanceado aqui né Com certeza Confia pô Antigamente era Tão difícil Chegar nisso aqui E simplesmente agora Nem girei ainda Já tô pensando Em derrotar o boss Acontece Bora lá então Deixa eu pegar O personagem aqui Porque bom Pegando o personagem É basicamente muito bom E eu reparei uma coisa Que eu sou muito Sortudo dessa conta né Tipo Não faz sentido isso aqui Eu peguei épico No primeiro giro Aqui do mapa Que que é isso pô Aí tá exagerando demais Que que é isso Beleza Bora lá então Bora mais um zanho aqui Ah já acabou Minhas gemas Tranquilo Bora lá então Bora já Voltar aqui pra Leaf City Em Leaf City Vou pegar já O avatar do Aokiji E com isso Eu já ganho 8k Aqui no caso Eu já posso O P de Rank Beleza Tranquilo O P de Rank Então você vai Ignorar completamente Essas armas aqui né Agora que eu reparei Que eu tava querendo Tridente né O tridente aqui É pior do que A arma da Big Mom Se for parar pra ver Isso aqui Tipo Tipo Blade aqui Da 16x E a arma da Big Mom Da 16x também É ok Mesma coisa Então tanto faz De verdade mesmo E aqui eu já tô com Um milhão Então com certeza Já posso derrotar O Barba Branca Pra passar De mapa Logo de uma vez Já vou colocar aqui Cursed Snake Cursed Snake já vai finalizar O Barba Branca Muito mais rápido Pra nós já Esquipar logo de uma vez Pra Slayer Village Porque em Slayer Village Vai ter algo Que vai fazer Nós upar Muito mais rápido Se tiver sorte no caso Então só Bora Esse também é um dos motivos De eu não ter usado O coisa ali Pra pegar uma arma Porque não faz sentido Eu usar o coisa da arma Se eu vou já pegar O coisa ali Tipo Derrotando O coisa aqui Já vou ter A quantidade de gemas Pra passar de mapa E ir pra Slayer Porque eu acho Que lembram bem O que que temos Em Slayer né Tipo Na real Eu nem lembro Uma coisa na real Tipo Eu tenho que ver Se em Slayer Dá pra comprar realmente Eu tô pensando Em comprar a marca do caçador Mas eu acho Que não vai dar Porque vai precisar De dois itens Desses golden cards Então vou ter que fazer Uma raid antes Mano Que que é isso Não deu ainda Vou ter que derrotar Mais dois Eu não reparei Que a quantidade Era 200 Beleza Prontinho Agora sim Agora eu tô com A quantidade necessária Só arruchei Três mapas Como se fosse nada Tranquilo Aqui em marcas Ah é cinco Ok Cinco Coisas pra pegar A marca do caçador Eu lembro que esse mapa Aqui era bem rápido De passar Mesmo Tipo Não tendo Nada Anteriormente Deixa eu até dar uma conferida Aqui Quanto que precisa Aqui no caso Deixa eu ver Calma aí Calma aí Deixa eu colocar Clouds Tranquilo Beleza Tá Bora ver Então aqui Pra passar esse mapa Aqui precisa de Quanto Eu nem lembro Aqui É dois bilhões Tá Tranquilo Dois bilhões Aqui De gemas Aqui no caso Se eu tivesse Um itemzinho Aqui Tipo Qualquer coisinha Aqui De gemas Seria tão bom Mas Infelizmente Eu não tive sorte De pegar Nesse baú lendário O item de gemas Que tem 20% de chance De vir Sério 20% de chance De vir 26 O outro De damage Mas não veio Em nenhum dos dois Acontece então Bora lá Então Vamos voltar aqui Pra o segundo mapa Tipo O segundo mapa Tem uma coisa Que nós vamos precisar Porque mesmo Eu não tendo Tanto dano Assim Eu já consigo Fazer Com certeza Aqui No caso A raid Então Eu vou fazer Uma raid Aqui Só pra pegar Uma marca Do caçador Porque com certeza Vai valer Muito a pena Mesmo Então Já bora lá Vou fazer A raid Aqui E eu volto Já com vocês Com os cartões Já no caso Eu não vou conseguir Passar muito coisa Afinal É bem óbvio Isso Tipo Mesmo eu tendo Bastante damage As coisas aqui Dos NPCs São bem fortes Mas dá pra farmar Pelo menos Alguns golden cards Aqui Com certeza Então Só bora lá Volto com vocês Daqui a pouquinho Assim que tiver farmado Então só bora Uma das principais Coisas Por eu ter começado Aqui a raid Não foi nem Os golden cards Mesmo que os golden cards Sejam uma coisa Das mais úteis Que tem aqui No caso Eu tô tentando Eu estava tentando Apenas pegar A conquista Aqui Como vocês podem ver Que eu acabei de pegar A conquista Da wave 10 Que vai me ajudar Com certeza Bastante Afinal Qualquer conquista Aqui no jogo Ajuda demais E aqui no caso Eu já tô Tendo dificuldade Pra derrotar os NPCs Consegui só dois Golden cards Por enquanto Vou ter que fazer Até mais um Pra conseguir a quantidade Necessária pra mim Mas eu basicamente Já vou ter Quase a quantidade Pra comprar O mapa Terminando aqui Se eu não conseguir Também Mais um golden card Aqui Talvez eu consiga Mais um golden card Aqui no tempinho Que eu ficar aqui Derrotando ainda Porque eu acho Que dá pra pegar De boas aqui Dois bilhões Afinal Tipo A quantidade Que ganha De gemas É muito boa No coisa da raid Aqui Então vale demais A pena Então talvez Eu já rush O mapa De demon slayer Só fazendo Essa raid Aqui mesmo Então só bora lá Volto com vocês Daqui a pouquinho Assim que tiver Finalizado aqui Que eu não tiver Aguentando mais Fazer aqui No caso Então só bora Ok bora lá Não consegui pegar Nenhum cartão aqui Já vou quitar Logo da dungeon Já consegui Os dois bilhões Então já bora Literalmente Passar logo De mapa Simplesmente aqui Já posso passar O mapa de slayer E chegar Em curse academy Aqui no caso Então já bora Logo de uma vez Aqui pra nós Passarmos logo Rapidão Ok tranquilo Bora aqui Só ir aqui No portalzinho E já podemos Ir pra curse academy O que que eu vou fazer Em curse academy Agora Girar um personagem Porque eu não tenho Coisa aqui Pra girar curse Machine ainda Então é isso Então bora lá Vamos ver Que personagem Que eu pego aqui De primeira Um chozo Será Não sei Marrito Beleza Marritinho Já vou Ir no primeiro Mapa lá Que eu tenho Que pegar Minha conquista Minha conquistinha Que vai ser Muito útil Pra mim Com certeza Então já bora Pegar aqui A conquista Calma aí A raid 10 Que dá Mais uma equipe Infelizmente Não consigo A raid 20 Então sem chance Pegar mais uma equipe Aqui no caso Mas aqui já tô Agora com mais Uma equipe E agora Como vocês puderam ver Aqui o personagem Do Marrito É muito mais forte Que do meu time Então tipo Já vai me dar Muito mais força Aqui no caso Deixa eu colocar Também o avatar Do Marrito Que já tá me dando 3k de força Aqui Lembrando Eu não tô usando Clouds Então tipo Daqui a pouco Vai aumentar Ainda mais Mas antes disso Deixa eu só girar A quantidade de money Que eu tenho aqui No Aqui né No caso Eu posso pegar Mais um personagem Então talvez Possa ser Mais útil Que o Marrito Ok Mais um Marrito Então tá bom Tá ótimo Já 50 milhões 50 aqui de força Com certeza É muito bom Já tô ganhando 4k de Só Por tapa No caso Já vai aumentar Aqui mais uma vez Aumentando com isso aqui E agora O próximo Vai me custar Simplesmente 25 milhões Eu tô ganhando 9k aqui Mas isso vai ser Multiplicado Agora que eu vou Colocar de volta Minha Cloud Minha Cloud aqui Que vai me deixar Simplesmente Com coisa absurda Como podem ver né Já foi pra 1 milhão Como se fosse nada Basicamente E agora Eu vou fazer mais uma raid Simplesmente sim Mais uma raidzinha ali Só pra poder literal Pegar o último Que tá flotando aqui Das Golden Cards É curioso que eu fiz até O Ave 10 E não consegui tipo Pegar quase nada De Golden Cards Eu fazia até o Ave 10 Antes pegava 5 Golden Cards 10 Golden Cards Mesmo Free to Play E agora eu não vejo Quase nada de Golden Cards Mas é isso né Bora lá então Bora pra raid aqui E eu volto já com vocês Assim que tiver finalizado Essa raid aqui Então vamos ver Até onde que eu vou conseguir Aí agora Tipo eu provavelmente Não vou conseguir Muito mais longe Mas provavelmente Espero pegar Bastante Golden Cards Então só bora Ok vamos lá Bom basicamente Eu cheguei aqui na Wave 17 Eu poderia chegar na 20 Com certeza Com o tempo que eu tenho aqui Mas eu já vou quitar Logo de uma vez Porque basicamente Já posso fazer Muita coisa aqui no caso Primeiramente aqui Eu já tenho Simplesmente 11 Golden Cards Eu tava pensando O que eu faria Tipo com 11 Golden Cards Se eu pego Uma Curse Ou uma coisa lá Em Slayer No caso né Anteriormente Com certeza Eu escolheria Pegar uma Curse Porque a Curse Antes era muito superior Mas agora Eu acho que Compensa mais a pena Eu pegar em Slayer Porque aqui A marca do caçador Tem a chance De eu pegar A pior marca de todas Que é a do inseto Que é bastante chance E ela vai me dar Mais literalmente Coisa aqui né Pra pegar aqui Tipo os itens Então Tipo de gemas No caso Então bora lá Vamos torcer Pra vir a pior de todas Eu fui justamente Pra pegar a pior de todas E peguei a de 2x damage Justo Acontece Acontece Fazer o que né Tipo já começou aqui Uma raid aqui em Slayer Já vou até Ver se eu consigo fazer Eu não lembro Se dá pra fazer aqui A raid em Slayer Tá vou tentar vai Vou tentar aqui Tem a chance de pegar O Komu e o Ra Deixa eu ver se vale a pena Fazer pelo Komu e o Ra Às vezes nem vale a pena Ah nem vale a pena Não vou fazer coisa nenhuma né Tipo Pra que que eu podia fazer Uma raid dessas Não faz sentido nenhum Já tenho todos os itens ali Da raid por causa dos códigos Então é isso Bora lá então Bora fazer a próxima coisa aqui Que é literalmente Vim aqui Opa Calma aí Deixa eu ver uma coisa antes Tipo Antes de fazer meu rank up Porque eu reparei que Eu já posso fazer o rank up Faz muito tempo Bora lá em Curse Pra ver quanto que custa Pra comprar o novo mapa Talvez eu já possa comprar O novo mapa E eles nem estão sabendo Então vale bastante a pena Eu dar uma conferida É contrário Eu esqueci Tem aqui É de Curse né O item que eu tô usando Pra damage Bora aqui ver então É 15 bilhões Ah já vai Deu pra ir pra Dragon City Vamos lá logo de uma vez Pra Dragon City né Tipo Vamos só derrotar Esse Marroraga aqui E já ir pra Dragon City Então aqui no caso Deixa eu conferir aqui Tô com Dois coisas de damage Tranquilo Fruta sem chance de ter ainda Tranquilo E Bora colocar mais uma Gemps Potion Bora Bora colocar mais uma Energy Potion Bora também Então só bora aqui Derrotar esse Marroraga aqui E provavelmente com uma Marroraga já deve dar pra mim Ir pro novo mapa Isso mesmo Já dá pra ir pro novo mapa Aqui no caso E se não me engano Eu tinha acabado de spawnar O Panda aqui no caso Então deixa eu ver Se dá pra mim derrotar O Panda já Tipo Eu nem sei se dá pra mim Derrotar o Panda Se eu conseguir derrotar ele E dropar o coisa dele A 25 trilhões É Infelizmente Eu acho que não vai dar Pra mim derrotar o Panda né Ele tem muita vida mesmo Então sem chance de eu conseguir Bora pra Dragon Ball Antes disso E já Dá uma conferida Então lá no mapa né Porque o mapa de Dragon Ball Vai dar pra mim Upar as auras Que daí eu vou ficar Bem mais forte Com certeza Então já bora aqui Dragon City Tranquilo 15 bilhões Bora já comprar Tranquilo Bora lá Aqui custa 10 bilhões Pra upar a aura E aqui os ascens São sem chance de eu fazer Por enquanto né Então a única coisa Que eu vou aproveitar aqui É de pegar um personagem Que com certeza aqui Vai ser melhor do que o Mahito Com certeza absoluta Beleza Android 17 Androidzinho 17 Já vou equipar aqui Literalmente 85 de força GG demais aqui Já vê se dá pra mim Derrotar o Android 17 É dá pra mim Derrotar o Android 17 Daqui a pouco Eu já posso derrotar O Panda Mas eu não sei Por quanto tempo Mas o Panda Vai ficar ali no caso Então não tenho certeza Se vai dar pra mim Derrotar ele ali no caso Então já bora derrotar Esse Android 17 aqui E vamos ver Se dá pra mim pegar Uma quantidade boa Aqui pra mim girar Nesse mapa aqui no caso Porque se eu girar Nesse mapa aqui Vai ser interessante De pegar um time Full do mapa Porque com o time Full do mapa Eu vou ganhar Muito mais energia E com isso Vai ficar Muito mais forte Muito mais facilmente Talvez também Se for Tipo Se der pra pegar a aura Eu já pego a aura aqui Porque daí já duplico Quanto que eu vou ganhar Mas eu não acho Que eu vou Pera Eu real posso Já pegar a primeira aura Tranquilo né Peguei a primeira aura aqui Então duplicou Quanto que eu tava ganhando Não achei que eu ia pegar a aura Logo de cara Mas é isso né Já que foi tão baratinho Então valeu Com certeza a pena Bora lá girar aqui Vamos ver o que eu vou pegar Eu não acho que eu vou pegar Muita coisa Mas só bora Ok Já peguei um freeze aqui Minha sorte realmente Nessa conta É surpreendente aqui Com certeza Então já bora aqui Pra tudo aqui Deixa eu ver Eu tô com um time full Do Dragon Ball Já posso lá No primeiro mapa E trocar o meu avatar né Com o meu avatar trocado Eu vou ganhar Muito mais energia Ganhando aqui do freeze Agora tô ganhando 44k Já vou trocar aqui O rank up Beleza A próxima custa 75 Mano 75 vai ser a coisa Mais rápida que eu vou pegar Nesses 5 milhões Aqui no caso Deixa eu já fazer Até uma coisinha Pra pegar logo de uma vez Vamos ver aqui É Esse aqui é 3x energy Bora lá então Prontinho Peguei já Não pera Calma aí Não é tão rápido assim É rápido Mas não é tão rápido assim Pô Que isso Já tô falando Que eu já peguei O coisa que Acabei de começar Não tem nem como né Se eu conseguisse isso Seria praticamente um hack Mas beleza Já consegui aqui então 75 O próximo é 200 Que eu vou pegar Até que bem rápido Provavelmente né Afinal eu tô ganhando 3 milhões aqui por clique Então já bora logo de uma vez Vou só Esquipar esse rank Então volto já Rapidão Só bora Ok Vamos lá então 200 milhões aqui Já bora logo Rank up aqui E o próximo é 400 E o próximo é 400 400 de boas Com certeza né Afinal o multiplicador Aumentou aqui Pra 5 milhões Então vou ficar Paradinha do lado Pra aumentar de novo Eu acho que eu vou conseguir Derrotar o panda Realmente né Conseguindo derrotar o panda Talvez eu possa ter a chance Simplesmente surpreendente Que eu já tô aqui né Tipo 300 milhões aqui Deixa eu ver aqui 225 trilhões de vida É eu consigo derrotar sim Tipo com certeza Mas ainda assim Vai demorar um pouquinho Se eu não colocar A coisa aqui Da curse snake né Deixa eu ver aqui Com a curse snake É com a curse snake Já se torna muito mais fácil De derrotar com certeza Mas dá pra melhorar Ainda mais minha força Antes de usar a curse snake Eu tenho 5 minutos Antes de acabar aqui No caso do panda sumir Então é Bom Eu já dei um dono bom Até nele com certeza Então eu vou finalizar ele aqui Rapidão E eu volto já com vocês Rapidão Então só bora E panda praticamente derrotado Já bora ver O que eu vou ganhar Se eu ganhar o acessório Seria perfeito Mas não veio o acessório Infelizmente Mas veio 500 bilhões Aqui tá bom né 500 bilhões aqui De gemas Tá muito bom Com certeza Se eu não me engano Aqui já dá pra mim Passar até de mapa né Deixa eu até confirmar Isso aqui Se der pra passar de mapa Vai ser GG demais né Porque bom O mapa de Bizarra aqui Vai ser bem top Já ter ele Deixa eu ver Uma coisa aqui É 75 Pra comprar A próxima hora Já vou poder comprar Com certeza Já deixa eu colocar de volta O acessório aqui Das clouds Porque daí Eu já vou poder roubar aqui E vamos ver Quanto custa 125 Ok Comprei GG Bizarra Bizarra Que comprado Deixa eu ver Até quanto custa O próximo mapa Depois de Bizarra Island Só pra ter uma noção aqui Que eu acho Que são 2 trilhões Se for 2 trilhões Vai ser um pouco mais complicado Mas ainda assim De boa Porque bom Eu acho que já deu pra entender O panda lá foi É 10 trilhões Beleza 10 trilhões Aí já é um pouco mais complicado Realmente né Mas com esse 75 aqui Já dá pra mim fazer Uma festinha aqui Com certeza né Primeiramente que já posso Até comprar Um personagem Deixa eu ver 15 bilhões Posso mesmo Tá ok Podendo comprar personagem Vou lá em Dragon City Antes poder fazer Os rank ups das auras Aqui que vale Bem mais a pena No caso Do que comprar O personagem Prontinho aqui Agora eu tenho 100 milhões Já tô ganhando 11 milhões Por clique Vou aumentar bastante Minha força com isso aqui E agora sim Vou em Bizarra e tal E compro os personagens Aqui em Bizarra e tal Pra melhorar Meu time aqui No caso Então só bora lá Vamos girar um pouquinho aqui E eu volto já com vocês Só bora Ok Definitivamente essa conta aqui É muito mais sortuda Do que a minha principal Sério Eu já peguei 2 épocos aqui Seguidos assim Do nada Começando a girar agora E lembrando Eu não tenho nada De pés de luck Nem nada E simplesmente na minha principal Que tem as coisas tudo Eu demor Tipo No caso agora Tem as coisas tudo Antigamente Eu demorava muito Pegar épico Tipo Eu pegava comum Comum o tempo todo Mas aqui nessa conta Eu pego épico Como se fosse nada Deixa eu já girar o último Aqui logo de uma vez Só pra zerar meu money Beleza Zerado meu money E o último comum Beleza Tranquilo Deixa eu já pegar aqui Os pets Podem ver 255 aqui Bem forte Só um pouquinho talvez Mas é isso Bora lá em Leaf City Leaf City aqui Já posso trocar O avatar Que vai pra 510 Que eu já tô ganhando 26 milhões Mas vai melhorar ainda mais Aqui que vocês podem ver 1 bilhão Mano Que que é isso Duplicou minha força E a próxima vai me duplicar de novo Que custa 2.5 bilhões Lembrando Eu já tava com 2.5 bilhões Porque a força que eu tô ganhando agora É simplesmente muito alta Graças às duas poções Aqui no caso Então vamos lá Vamos pegar 2.5 bilhões Aqui E eu volto já com vocês Então só bora 2.5 bilhões Conquistados Então já bora logo de uma vez Pro próximo Que é 10 bilhões E bom Eu dupliquei a força Que eu tô Então 10 bilhões Não vai ser problema De novo Pra pegar Como vocês podem ver Já tô com 1 bilhão Então pegar a energia Que tá muito rápido Na moral Beleza Fazer o que? Então vamos lá Vamos pegar 10 bilhões Aqui rapidão E já fazer Esse rank up aqui Novamente Pra ir pra Wizard 1 Eu lembro que Wizard 1 Era muito demorado De pegar Tipo várias e várias horas E aqui Apenas com Deixa eu ver Quanto tempo de jogo 43 minutos de jogo Já tô em Wizard 1 E já tô no mapa de Jojo Interessante né E muita gente fala Que tá difícil de upar Não tá difícil coisa nenhuma Tá muito fácil Na moral Principalmente pelo Chaste aqui Mítico que deram Simplesmente esse Chaste mítico Dá de graça assim É muito quebrado Ok Se você pegar Por exemplo A arma aqui Ou esse item aqui Provavelmente não vai ser Tão quebrado assim De energia Mas só que daí Você vai ganhar Ou damage Ou vai ter também O coisa de você ter Gemas Então também é quebrado De qualquer maneira Mas bora lá então Vamos lá Logo de uma vez Já tô aqui com 10 bilhões Aqui quase já né Tipo Enquanto eu tava falando Que vocês não passam Quase nada de tempo Mas já deu pra pegar A quantidade necessária Pro rank up De novo Então bora lá Rank up E agora O próximo Começa a dificultar Ok Agora com 100 bilhões Começa a dificultar Realmente Mas agora Bom Basicamente eu vou Poder passar de mapa Como vocês podem ver aqui 2.5 bilhões E tipo Antes eu tava com 500 milhões Quando eu passei de mapa Então eu acho que deu pra entender A diferença aqui do caso Pra passar os mapas No caso Beleza Bora lá então Bora pra Bizarre Island No caso E vamos já começar Aqui a nos preparar Porque Bom Eu provavelmente vou querer fazer chip Chip com certeza vale bastante a pena Mas Eu não sei se eu vou conseguir muita coisa Afinal Tipo Mesmo que eu consiga fazer um chip Eu não sei se eu vou conseguir Por exemplo Um item lá do chip Mas bora lá então Vou ficar derrotando aqui Um cacainho Enquanto isso Não vou colocar artefato de damage Porque não vale a pena aqui pra mim Se eu tivesse um de gemas Usaria Mas não tenho Então é isso Só bora lá Volto com vocês aqui Porque assim a gente vai Finalizando aqui Então só bora Ok Derrotado aqui o primeiro cacainho E simente já consegui 600 bilhões de gemas Com isso aqui já posso até Upar uma aura Que vai facilitar eu ganhar Mais energia ainda Então já bora lá Logo de uma vez Pra Dragon City Já upar essa aura 350 E a próxima custa 1.5 trilhões Mas vai valer bastante A pena também E como vocês podem ver Aumentou ainda mais A quantidade que eu ganho Aqui de energia Tá aumentando cada vez mais Eu vou já pegar logo De uma vez aqui 1.5 trilhões Já pra poder Literal Upar mais uma aura aqui E eu volto já com vocês Literal Vou derrotar 3 cacainho Já vai ter a quantidade necessária Então é isso Eu só falei isso mesmo Pra saberem O que eu vou estar fazendo Pra poderem repetir Caso estejam igual Dá pra fazer igual Com certeza Então só bora E com isso Já consegui aqui 1.5 trilhões Novamente Tá sendo bem rápido Realmente pra pegar As coisas aqui Com certeza Afinal Esse coisa de poção Aqui vale bastante mesmo E tecnicamente Eu posso deixar infinito Essas poções Se eu quiser Então só não vou deixar infinito Mesmo porque Não tem graça Na real tem sim Então vou Fechar Cintro mais Até quando der No caso Eu não vou ficar fazendo Coisa de pegar lá Pra fazer infinito Por enquanto Mas é isso Aqui agora O próximo já é 55 trilhões Então já é um pouco Caro demais Pra pegar Agora Então já vou Me focar Em pegar Literalmente O próximo mapa Sim Eu já vou pegar O próximo mapa Como eu vou fazer Pra pegar o próximo mapa Bom É bem óbvio Eu vou literalmente Derrotar o Jill Com esses 1 minuto Restante aqui Tendo 50 bilhões Aqui de força E como que eu vou Derrotar o Jill Literalmente chegando lá E ativando aqui O meu poder secreto Que é A Cursed Snake Então bora lá 50 trilhões de vida E prontinho Já derrotado aqui O Jill Em um instante E aqui Cada Jill Vai me dar 1 trilhão de gemas Isso aqui Vai ser complicado 1 trilhão de gemas Mas de boas Bora lá então Volto já com vocês Ok Bora lá então Último Jill derrotado aqui E com isso Já consegui 10 trilhões Foi bem rápido mesmo Acabou minha poção Usei outra aqui Já pra finalizar Logo de uma vez E agora Temos o mapa aqui Facilmente De One Piece Que eu lembro Que demorava Bastante até Pra chegar nele Mas agora Tá bem fácil Com certeza Beleza Deixa eu já colocar aqui De volta Minha Cloud Eu acho que vai Vai valer bastante a pena E agora O que que eu vou fazer Bom Eu acho que tá bem óbvio O que que eu vou fazer Eu literalmente Vou fazer uma raid Pra poder pegar Logo de uma vez A marca do caçador Que eu ainda não peguei E agora Tá valendo bastante a pena Mesmo Eu ter ela Não pera Não é a marca do caçador Não é a Curse Beleza A Curse E aqui Já tem um boss Spawnado Que eu não vou conseguir Derrotar Sem chance Tipo 500 QD de vida É isso né Basicamente E agora Aqui pra passar do mapa É 15 QD Aqui no caso Então só bora lá Vamos começar essa raid aqui E eu volto já Com vocês Vamos ver aqui O resultado dela Provavelmente Eu vou pegar Bastante Marcas no caso E eu espero pegar A segunda marca Que vai me dar 3x damage né Então só bora lá Vamos pra Desert Peace Começar logo De uma vez Aqui no caçador Provavelmente Quando eu tiver Na raid lá Eu vou ter a quantidade Pra já fazer o rank up Mas não vou fazer Rank up por enquanto né Só vou fazer aqui Rapidão E eu volto já Com vocês Então só bora E finalmente aqui Eu já estou Na wave 20 E como vocês podem ver Não está nem um pouco Difícil mesmo Nem troquei ainda Pra item de damage E está só em um trilhão Aqui de vida Aqui nos NPCs Mas como vocês podem ver Eu já solei A wave 20 Bem de boas né Então bora lá Vou continuar aqui Eu consegui farmar Até agora 12 golden cards Então está uma quantidade Bem legal com certeza Mas ainda não está difícil Aqui então Tipo eu não sei Quanto que vai ficar difícil Provavelmente daqui a pouquinho Quando eu chegar Perto da wave 30 Provavelmente né Mas é isso Volto já com vocês Assim que estiver Finalizando aqui Basicamente com o máximo De damage Que eu consigo fazer Provavelmente na wave 30 Eu acho Então só bora E aqui simplesmente Já cheguei na wave 30 Ainda não está tão difícil Assim Ok Que já começou a chegar Em 50 trilhões de vida Mas simplesmente Eu já consegui solar A wave 30 Aqui no caso Então já tenho a recompensa Lá da wave 30 Pra pegar E como vocês podem ver Aqui eu estou ganhando Bastante gemas Então por isso que eu não saí Tipo eu consigo já Passar essas fases aqui Então já bora Colocar a curse link Agora Pra simplesmente solar Ainda mais rápido Afinal aqui A vida dos aniprecis É bem boa pra derrotar E ficam bem pertinho Um do outro Então vou poder formar Bastante E já vou poder girar Lá em um anipis Com essa quantidade De gemas Então só bora Vamos lá Vamos ver até onde Que eu consigo ir Com essa quantidade De força aqui Porque bom Eu estou com 140 bilhões De energia E provavelmente Eu vou bem longe Aqui com certeza Então só bora Ok Vamos lá Já cheguei aqui Na wave 35 Já completei ela Basicamente Consigo chegar até 40 Mas tanto faz Não vou chegar lá Porque não tem recompensa Nenhuma na 40 Então já bora Quitar logo de uma vez E pegar minhas recompensas Primeira recompensa Aqui literalmente Dos rewards Faz sentido Wave 2 aqui Beleza Mais uma equipe Próxima aqui De tempo Beleza 2x energy Já poderia ter pegado Um tempinho atrás Mas de boas Bora lá Então Nossa Acertou quase Estou quase pegando aqui O próximo Beleza Beleza Acontece Já estou quase Uma hora Aqui então No total Beleza Próxima aqui De raid Muito bom Com certeza Aqui que me deu Mais uma equipe Então tipo Com isso aqui Eu já tenho Três aqui De equipes Então daqui a pouquinho Eu já posso fazer Até de equipar Os personagens a mais Opa Já completou aqui Também a de tempo Calma aí Deixa eu já coletar Essa de tempo Aqui também Que vai fazer Uma diferença enorme Aqui no caso Eu já estou ganhando 25 milhões Lembrando Eu não estou usando O Cloud Então quando eu colocar O Cloud aqui Vai disparar a quantidade Mas eu não quero Colocar ainda Por enquanto Porque bom Eu tenho um motivo Para isso Vocês vão entender Daqui a pouquinho Eu estou querendo Literalmente fazer Um suspense Bora trocar aqui Umas coisinhas Tipo de poção Só para ter Mais um pouquinho De poção Por isso que eu falei Que dá para pegar Poção infinita Simplesmente aqui Já tenho poção Basicamente quase infinita Com isso aqui Deixa eu já Colocar mais uma de cada Prontinho GG Com isso aqui Tipo literal É poção infinita Que dá para fazer Com isso aqui Mas beleza Bora lá então Agora para Dragon Ball Bora para Dragon Ball Então Dragon Ball Pega a primeira aura 55 E a próxima aqui Vai custar 200 trilhões Vai valer bastante a pena Mas ainda não tenho Tudo isso né Talvez se eu estivesse lá No coisa Eu poderia ter pego Mas não tenho Então é isso Bora lá então Bora agora Para o mapa Que eu estou né O mapa de Claw O mapa de Claw O que eu vou fazer Bom é bem óbvio né Eu vou girar aqui E vamos ver O que eu pego Infelizmente só giro um por vez Tem que fazer o chip Para poder aumentar a quantidade Mas já deve ser o suficiente Para eu pegar Alguns pets interessantes Aqui no caso Eu estou com 33 trilhões de gemas Então é isso Só bora lá Vamos pegar uns petzinhos aqui Espero de verdade Pegar o épico de novo né Ok Eu já falei Peguei o épico logo na hora Tipo Simplesmente pega muito fácil Esse épico Até brincadeira Uma coisa dessas né Essa conta aqui Pega sempre no terceiro Quarto giro assim O épico Mas é isso Pelo menos está facilitando Aqui para mim Então está bem de boas Com certeza Então só bora Ok Terminei de girar aqui Bora ver já o que eu consegui Total Bora lá Beleza O mais fraco agora É o comum Não O mais fraco agora É o Black Moor Não é o comum mesmo O mais fraco é o comum E o épico do outro mapa Já é mais forte do que o comum Que bom que eu já peguei O épico desse mapa também Para já usar como o avatar Lembrando Estou ganhando 46 milhões agora né Tipo Lembrando Eu não estou usando a Cláudia Daqui a pouco eu equipo ela Calma aí Eu ainda vou resetar minha força Tudo Então não faz nem sentido Eu equipar agora Beleza Equipei o Barry Backman Agora estou ganhando 54 milhões Ok Bora lá Rank up E agora o próximo rank up Vai custar 600 bilhões E basicamente eu já estou ganhando 70 milhões Aqui no caso E agora Vamos fazer A coisa de equipar A Cláudia finalmente Bora lá então Cláudia equipada 800 milhões Mano Isso aqui é muito absurdo Por isso que eu não estava equipando né Porque eu queria ver A diferença que ia ser A quando eu estava com a coisa anterior Então simplesmente aqui Já ficou muito melhor Com certeza Já estou com 20 bilhões Como se fosse nada aqui basicamente Deixa eu ver que chate Está só falando da conquista Que eu tinha acabado de liberar E é isso basicamente né Então agora eu vou voltar A upar aqui um pouquinho E eu volto já com vocês Então só bora Caso eu não entenda O que eu quis dizer com upar É literalmente ficar batendo Aqui no caco Aumentando minha energia É só isso que eu quis dizer Então é isso Mas espera aí Que eu esqueci de fazer uma coisa O motivo principal De eu ter ido ao raid Calma aí Calma aí Calma aí Pô que isso Eu esqueci o motivo principal De eu ter feito o raid Eu estava literalmente fazendo o raid Para pegar uma coisa aqui Em Curse Academy Pô que isso Beleza Bora lá então Já bora abrir aqui A coisa de Curse E eu peguei Finger Finger aqui da 2x da Mage Então tá bom né Eu queria tá bom Mas de boas Acontece de pegar Uma coisa a menos aqui Que não seja tão roubado Mas tipo Eu não esperava por essa Eu tinha esquecido totalmente Que eu ia pegar Essa coisa ali Em Curse Por isso que eu tinha feito aquela raid Não foi pra outra coisa Então bora agora Voltar aqui E como vocês podem ver Só com essa melhoria Agora que eu fiz ali Tipo Eu já tô dando bastante dano Aqui no caco Até é engraçado isso aqui Mas beleza Bora lá então Volto com vocês daqui a pouquinho Assim que tiver Com uma energia Bem melhor com certeza né No caso agora Eu já tô com energia Bem melhor no caso né Se for parar pra ver Já tô com 180 bilhões Aqui de energia Mas não é o suficiente Eu vou querer pegar uns 300 Então é isso Volto já com vocês Quando eu tiver com 300 bilhões Só bora Ok Já peguei aqui 300 bilhões de energia Como vocês podem ver E com isso aqui também Já consegui 36 trilhões Aqui de gemas com o caco né É curioso que o caco Dá muitas gemas Mesmo às vezes Você nem querendo Tantas gemas assim Mas beleza né Com isso aqui Já deve ser o suficiente Pra eu fazer Uma coisa que eu tô afim De testar no caso Que é Literalmente ver aqui Tipo Ok 8 QD de vida Tá Eu acho que eu consigo Vamos logo Vamos tentar passar de mapa Tipo Eu consigo derrotar Esse Benbeckman né Eu acho que sim Bora lá Então já vou colocar aqui A Cursed Snake E fazer aqui De usar A Damage Postion Eu sei que tem poucas Damage Postion Por isso que eu tô Evitando de usar elas Então é isso Só para lá Vamos já usar A Damage Postion aqui Com isso aqui E com isso Já posso até Passar pro próximo mapa Com certeza Então é isso Volto já com vocês Vou derrotar Os Benbeckmans Aqui rapidamente né Infelizmente eu não tenho Coisa de gemas Mas tipo Ainda não tenho coisa de gemas Dá pra pegar de boa A quantidade de gemas Aqui só com a poção De damage De gemas No caso né Tipo Se eu tivesse Um acessório de gemas Seria muito mais rápido Com certeza Seria tipo Derrotar um Benbeckman E já pegar quase as gemas Mas é isso né Basicamente eu vou ficar Formando aqui Alguns Benbeckmans Vai demorar um pouquinho Com certeza Mas volto já com vocês Se assim tiver Finalizado aqui De pegar uma quantidade Muito boa de gemas Farmando Benbeckman né Simplesmente eu vou ter que Formar Eu acho que muito mesmo Se parar pra pensar né Porque tipo Custa simplesmente 15 QD 15 Não é 1 QD É 15 Então é isso Volto já com vocês Se assim tiver Os 15 QD Que vai demorar bastante Com certeza Então só Bora Na real Eu tava pensando Uma coisa aqui E se eu não me engano A vida dos NPCs Ali do Chip Simplesmente tem Quase a mesma vida Do Benbeckman Então eu acho Que eu vou aqui No Chip Porque tipo Tem a chance De pegar As folhas E os peixes Então é isso né Tipo Eu sei que tem Muita pequena chance Mas ainda assim Eu acho que vai valer Um pouco a pena Então eu volto já com vocês Vou fazer esse Chip aqui Até onde der Literalmente Tipo Até pegar Os 15 QD E eu volto já com vocês Porque se eu tiver Sorte assim Eu posso ter a chance De pegar uma raça E uma fruta Já e como vocês podem ver Aqui nas waves iniciais São de graça Aqui basicamente Tentativas de graça Para pegar E é isso Volto já com vocês Assim que tiver Finalizado aqui Então só bora Bom Ao menos o objetivo Era derrotar os NPCs Aqui para pegar A quantidade de gemas No caso lá Mas acabou que Depois de estar Começando aqui Eu não achei que eu iria Ter sorte né Mas eu tive um pouco De sorte Eu vou quitar ali No caso né Depois eu inicio Outro Eu tenho mais uma chave E simplesmente conseguir Sete peixes E três folhas Aqui Eu poderia tentar Pegar mais folhas Para girar lá no outro Poderia Mas eu vou girar aqui mesmo Porque já vale a pena Para mim Então é isso Já peguei a gomo fruit Beleza E aqui já vou pegar Também a shark Que vai aumentar No caso Minhas gemas Sim Minhas gemas Por que que eu estou Fazendo isso Bom Vocês vão entender Já Literalmente agora Porque bom Eu acho que viram lá Anteriormente Que eu estava ganhando Aquela quantidade de gemas Derrotando um Bembeckman E agora Usando a gomo E usando também A shark Eu consigo Simplesmente Multiplicar Por 4x O que eu estava Ganhando E com isso Eu posso ganhar Aqui simplesmente De 600 trilhões Por bembeckman É simplesmente Para isso que eu fiz Isso aqui né Tipo Como se eu tivesse pegado Um artefato De 4x gemas E é isso basicamente Não tem muito segredo Realmente Só fiz isso Para pegar Os dois artefatos Os dois itens Lá E tipo Poderia fazer agora O raid Chip com certeza Lá para pegar Coisas melhores Mas agora Já vale a pena No caso Para mim Passar de mapa Então só bora lá Agora sim Eu vou passar de mapa Tipo Eu só volto com vocês Quando eu tiver com 15 QD Porque agora Como vocês podem ver Eu já estou ganhando Uma quantidade muito melhor De gemas Para poder passar de mapa Então só bora Ok Vamos lá Finalizei aqui derrotando um bug Então já bora logo Para o próximo mapa Aqui de Clover Village E em Clover Basicamente Eu já vou poder pegar Meu primeiro Grimório Aqui no caso Então já bora ver aqui O que eu vou pegar Nesse Grimório Vamos ver Windy Que isso Mano Essa sorte Está de boa Está de boa Está demais Na moral Beleza Comecei com o Indy Grimório Que é o Grimório Épico Com o primeiro giro Aqui E ele já dá Energia Então com isso aqui Já vou melhorar Em muito mesmo Minha energia Então já posso colocar De volta aqui O Clouds Porque daí Eu já vou poder pegar No caso Ali O novo Rank Up Em breve O Clouds E é isso Bora lá então Vamos logo de uma vez Aqui farmar E eu volto já com vocês Basicamente Porque Bom Eu não acho que vai ter Muita coisa mais Para mostrar E eu reparei uma coisa Agora que Eu já estava ganhando Isso aqui Ah tá Eu ia falar que Eu já estava ganhando Isso aqui Mas é porque Minha poção acabou Calma aí Deixa eu ativar Logo de uma vez aqui Que não faz sentido Acabar a minha poção Eu não vou usar de gemas Agora Eu não estou formando gemas Então é isso Volto já com vocês Vou só girar um pouquinho Aqui E vamos ver O que vai vir Então só bora Ok Voltei aqui Não consegui nada demais Dessa vez Não veio o Épico Infelizmente Mas veio já O personagem raro Então já está Aqui com certeza Não é melhor que o Ben Beckman O comum Mas está bom Pelo menos um rarozinho aqui Já dá para fazer muita coisa Já deixa eu colocar O avatar aqui do raro Beleza O avatarzinho Beleza Coloquei E agora Deixa eu fazer uma coisinha Antes de fazer o rank up Que a coisa que eu vou fazer É literalmente ver aqui Em Dragon City Os coisas das auras Que eu já posso Para a aura Faz tempo aqui No caso Beleza Primeira aura aqui 203 Segunda aura aqui 570 Próxima Um QD Prontinho aqui E agora A próxima vai ser 75 QN Então sem chance aqui Por enquanto Mas já estou ganhando 10 bilhões por clique E como vocês podem ver Eu já podia ter upado Isso aqui faz tempo Eu só não peguei mesmo Porque eu estava fazendo Coisa aqui Do Ben Beckman Mas ele ia estar Muito mais forte No caso anteriormente Então já bora lá Para Leaf City Já bora fazer Este rank up Logo de uma vez Para eu perder tudo aqui E voltar aqui do zero Ganhando o dobro Basicamente Ou era para ser o dobro O que aconteceu agora Dessa vez Ué Eu não estava ganhando 10 bilhões já Eu não estou entendendo Isso aqui Ok né Fazer o que Então estou ganhando agora Mesma quantidade Basicamente E é isso Vamos lá então Vou pegar esses 1.25 trilhões Parado aqui do lado Porque eu acho que Não vai ter muita coisa Para fazer Enquanto isso Então é isso Volto já com vocês Vou só pegar aqui E só Bora Ok Voltei aqui Já estou com quase 1.5 Ok Consegui já Bora para o Wizard 4 Agora estou com 4k de multiplicador Aqui E foi para 11 bilhões Ah agora eu entendi Por que que está Tão diferente assim É por causa das auras As auras E o coisa tem O mesmo multiplicador Então se eu P a aura Antes Tipo o rank up Não vai fazer Tanta diferença assim Agora fez sentido Agora que eu Entendi direito isso aqui Porque isso aqui Dá um multiplicador Igual o coisa lá Do rank up Basicamente né Ele dá Tipo 14k de energia E lá dá 4k Daí foi Por isso que eu não ganhei Tanto coisa assim Mas de boas né Pelo menos agora Estou ganhando 11 bilhões Então já dá Uma quantidade Bem top Com certeza Aqui no caso A aura vai demorar O pá Então agora Eu só posso O pá realmente Rank up Relacionado a isso Que o próximo Vai ser 25 trilhões Então vai demorar Um pouquinho Aqui no caso Deixa eu ver aqui A conquista do chip É dar mais um open Eu posso fazer essa aqui já Mais um open Seria bem top E a próxima Seria mais um equipe Sem chance de fazer Ela por enquanto Bom É isso basicamente Vou ter que fazer aqui Então várias coisas aqui Com certeza Mas bom É basicamente isso Para esse vídeo Literalmente Farmei aqui Em 1 hora e 20 minutos Até o mapa De Black Clover Como se fosse Nada basicamente Tipo Ok Eu usei poções E tudo mais Mas todo mundo tem Cesso a essas poções Quando você inicia o jogo É só usar os códigos Que eu iniciei Aqui no caso E com isso Já cheguei Em literalmente Metade Aqui Do jogo Todo Mas bom É basicamente isso Espero de verdade Se tenham gostado do vídeo Se quiserem mais vídeos aqui Da conta Free2Play O pano aqui Total No meu pro realmente Daí vocês me digam aí nos comentários Que eu posso estar trazendo Para vocês Com certeza Mas bom É basicamente isso Falou Fui até mais Até amanhã E não esqueça de dar uma passadinha Na lojinha Como sempre eu falo Aqui no final do vídeo E é isso Falou Fui Até mais Come here